E agora é a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar do balanço do resultado das eleições municipais, segundo turno, saldo para os partidos, para as grandes lideranças do país. Eu converso agora com o Marco Antônio Teixeira, que é cientista político e professor da FGV aqui de São Paulo. Professor Marco Antônio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós tivemos aí alguns partidos que se deram muito bem no resultado geral das eleições. Por exemplo, o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos. Depois nós tivemos o DEM avançando bastante. O PSDB perdeu espaço no geral, mas São Paulo se fortaleceu em várias cidades também. Como é que fica essa questão? Eles são muito partidos daquele grupo chamado Centrão, que é atribuído à velha política. Mas é uma política mais tradicional também. Como é que o senhor analisa essa movimentação? Então, se nós olharmos pelas legendas, o MDB continua em primeiro lugar, mas perdeu muita prefeitura, comparado a 2016. Mas ainda é o partido que tem mais prefeitos. O partido que mais avançou realmente foi o Democratas, porque ele não cresceu somente no número de prefeituras, mas cresceu também no número de cidades importantes que governa, tendo o resultado coroado ontem pela conquista da prefeitura do Rio de Janeiro. Depois disso vem o PSDB, PP, e esses partidos são normalmente vinculados ao Centrão. Mas nós temos que separar o Centrão do desempenho eleitoral dos partidos. O Centrão é uma aliança parlamentar que atua dentro do Congresso, que negocia cargos com o governo em troca de apoio parlamentar. No momento da disputa eleitoral, esses partidos não são coesos. Cada um move-se de acordo com as alianças locais, os interesses locais, que são comuns à realidade de qualquer Estado brasileiro. Vou dar um exemplo... Não tem alinhamento ideológico, né? Não tem. Porque eles já estiveram próximos, por exemplo, dos governos do PT. Tiveram no governo do PT, tiveram no governo do Fernando Henrique, que foram criados no governo do Sarney, não é? E permanecem, de certa forma, tendo uma importância estratégica muito grande para a aprovação de projetos na Câmara. Tem uma lenda que não é lenda, é verdade, sem o apoio do Centrão não se aprova projeto nenhum. Pela quantidade? Pela quantidade. Normalmente o Centrão aí tem um terço dos parlamentares, algo um pouco acima de um terço. Vamos imaginar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que exige 387 votos e 513, não é? Então, se o Centrão tem 200, se ele não vem, não tem jeito. Essa PEC não é aprovada. Só os 200 já conseguem reprovar a proposta de emenda constitucional. Agora, quando eu disse do desalinhamento do ponto de vista eleitoral, tem vários exemplos que são clássicos, né? Por exemplo, o DEM é tido como Centrão, mas o Rodrigo Maia faz oposição ao Bolsonaro, que é diferente do Partido Progressistas, que abriu agora as portas, chamando o presidente para voltar ao seu partido de origem, não é? Porque o Bolsonaro foi durante muito tempo filiado ao PP, que é, na realidade, o herdeiro da arena, o partido do regime militar. E um outro exemplo, muito claro, é o DEM, não é? Em Salvador. O DEM reelegeu o prefeito, depois do ACM Neto ter oito anos no governo, mas o principal parceiro do DEM foi o PDT, que se alia à esquerda, né? O PDT do Ciro, em vários outros estados brasileiros. Então, a lógica partidária é uma no Congresso. Do ponto de vista eleitoral, ela é outra. Agora, o fato desses partidos terem avançado nas eleições municipais, pela quantidade de prefeituras e mesmo vereadores, tem alguma influência no posicionamento desses congressistas? Porque eles já estão mais próximos do presidente Bolsonaro, mas com algumas divergências. Aí a gente coloca o DEM, por exemplo, quando o presidente começou a se aproximar do chamado Centrão, o DEM se colocou como não Centrão. Tanto que Rodrigo Maia tem uma posição mais independente, e o próprio partido dele segue, embora o Columbre seja mais próximo do presidente Bolsonaro. Muda um pouco essa configuração lá no Congresso? Olha, muda, e eu acho que a personalidade do presidente Bolsonaro ajuda nisso, não é? Se nós olharmos a postura dele nessa eleição, foi uma postura completamente intuitiva. O Bolsonaro se moveu de acordo com a preferência pessoal dele. Vou dar um exemplo concreto. Quando o Bolsonaro anuncia o apoio à candidata delegada Patrícia no Recife, ele esqueceu de combinar com o seu líder de governo, Fernando Bezerra, que era o coordenador da campanha do Mendoncinha, que era adversário da Patrícia. Então, assim, o posicionamento do presidente não ajuda na coesão da sua base de apoio. Então, por mais que a gente faça essa conta, olha, o Centrão tem 200 votos, não necessariamente esses 200 votos andam juntos. É, tem pressão que ele pensou no alinhamento ideológico, não é? De costumes, de pautas. Que não faz sentido, tá? O alinhamento ideológico nós podemos olhar muito mais quando se organiza pelas bancadas de valores, né? Por exemplo, bancadas evangélicas, do que pela bancada partidária. A bancada evangélica, por exemplo, ela é suprapartidária, não é? Ela corta praticamente todos os partidos e chega até a partidos de esquerda, como o Benedita da Silva, por exemplo, não é? Que apesar de ser filiada ao partido dos trabalhadores, é alguém que tem esse posicionamento do ponto de vista religioso e até de votação conjunta em algumas pautas dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, olhando concretamente a questão do Centrão, de maneira, assim, mais específica, não é? Se espera muito mais da atuação dele no Congresso do que se olha para as eleições de 2022. É, e tanto que a gente está vendo agora um embate, que seria supostamente do Centrão, pela presidência da Câmara. Exato. Que o presidente vai ser eleito, assim como do Senado, vai ter uma discussão no Supremo, inclusive, em relação à possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia, em princípio, seria mais ou menos oposição a Bolsonaro, embora não seja uma posição formal de partido. Exatamente, exatamente. E, obviamente, que dentro do Centrão existe um movimento querendo lançar outros nomes alternativos ao Rodrigo Maia, como tem no Senado também, não é? É o mesmo problema do Senado. O Davi Alcolumbre quer continuar, existe todo um debate aí que gera uma controvérsia jurídica muito grande, que o Supremo vai se posicionar por agora e vai dizer que cabe a casa decidir, né? Mas o movimento que há dentro do Senado, de contestação ao próprio Alcolumbre, ele mobiliza alguns parlamentares do Centrão também. Agora, o que se espera é que, depois do segundo turno das eleições, haja um destravamento da pauta no Congresso. Há muita coisa a ser resolvida e com urgência, do ponto de vista econômico, as PECs, o orçamento, LDO, e há essa divergência, como eu disse, para a formação, por exemplo, da Comissão Mista de Orçamento. O senhor acha que isso pode destravar? Há tempo, há clima político para isso? Olha, tem que destravar, porque o orçamento tem data para ser aprovado, inclusive, não é? Senão gera um problema fiscal gigantesco para o início do próximo ano para o próprio governo. Agora, falta interlocutores capazes de fazer um processo de negociação que permita acomodar esses conflitos, não é? Nós sabemos muito bem que tem muitas pautas que estão travadas e elas estão travadas justamente porque o governo não tem tido capacidade de ter líderes capazes de costurar acordos, tá? Basta nós lembrarmos que a reforma da Previdência foi muito mais obra do Congresso do que obra do governo. O pagamento do auxílio emergencial também foi destravado a partir do momento que o Congresso falou, agora é conosco, tá? Mas no que se refere a orçamento e a reformas, se o governo não tiver uma boa capacidade de fazer uma interlocução e negociar com as lideranças do Congresso, a dificuldade vai ser grande, tá? Se nós colocarmos aqui a nossa memória mais curta para lembrar, nós temos reforma tributária, nós temos reforma administrativa, que foi a grande vedete de dois, três meses atrás e de repente sumiu da pauta, mas tem que voltar novamente, além das pendências da questão orçamentária. É isso, é uma questão de credibilidade, a credibilidade fiscal que mexe com a credibilidade do país. Agora, pensando também no reflexo que as eleições municipais possam ter para 2022, o senhor vê o presidente Bolsonaro isoladamente mais enfraquecido? Ele tem condições de fazer aliança com esse centrão para ter essa base de apoio? Como é que o senhor vê essa configuração? Se eu tivesse, se você me perguntasse quem foi o grande derrotado dessa eleição, eu diria o presidente Jair Bolsonaro. Eu diria a pessoa física. E por que a pessoa física? Porque ele está sem partido. E na medida em que ele ficou sem partido, ele se sentiu muito à vontade para se mover da maneira que ele melhor achou. E escolheu mal os candidatos. E não conversou com quem os apoia. Então ele criou alguns litígios que ele precisa resolver. Um deles eu contei aqui. Que foi lá em Pernambuco. Agora o presidente precisa aprender também que não se faz política sem partido. Que política é ação coletiva. Não é vontade individual da liderança. 2020 não é 2018. O mito ficou em 2018. O que o eleitorado sinalizou agora? Que este é o momento da política que possa transmitir algum tipo de segurança e algum tipo de estabilidade, sobretudo para enfrentar a pandemia. O eleitorado se cansou daquela coisa de tensão, de criar conflito a todo momento e não vê resultado positivo de forma alguma. Então eu vejo a posição do Bolsonaro muito difícil. E vejo o PP como destino talvez mais provável dele. O PP hoje é o principal partido do Centrão. Mas não vejo o presidente Bolsonaro capaz de unificar os partidos do Centrão. Porque vários deles tem projetos próprios ou já estão alinhados com o próprio PSDB. Se tem um vitorioso, por mais que não pareça, é o João Dória. Porque o PSDB se manteve na capital e o principal parceiro do PSDB foi o que mais se fortaleceu, o Democratas. Esta aliança com o Democratas pode trazer junto o próprio MDB, que é um pouco da repetição da aliança que reelegeu o Bruno Covas e, de alguma maneira, criar uma frente anti-bolsonarista do centro para a direita. O que é uma ironia, porque o bolsonarista de 2018, o João Dória, pode virar o principal adversário do bolsonarista Jair Bolsonaro em 2022. É, mas vários apoiadores dele depois viraram anti-Bolsonar. E alguns que se elegeram no embalo da popularidade dele. Sim, sim. O próprio Dória precisou muito do Bolsonaro em 2018 para se eleger. Bateu na porta, inclusive, pedindo apoio. Então, eu vejo hoje essa frente anti-Bolsonar mais próxima do João Dória, numa costura do centro para a direita, do que na esquerda. A esquerda está muito fragmentada, saiu muito dividida e com muitos litígios a resolver. A entrevista do Ciro hoje, em alguns blogs, em alguns jornais, foi desastrosa, porque ele bateu no Flávio Dino e, como de costume, bateu no PT também. Então, isso já sinaliza que as dificuldades da esquerda para 2022 serão enormes. É, e o PT tem muito de lulismo, que se apega ao que o ex-presidente Lula indica e também não apoiaram bolos no primeiro momento em que talvez pudesse ter fortalecido mais ele aqui em São Paulo. É, mas aí eu tenho a impressão que aí foi muito menos problema do Lula e muito mais problema da direção local do PT. A impressão que se tem é que o Lula gostaria, primeiro, que o candidato não fosse o Tato, tivesse sido o ex-ministro da Saúde. Segundo, que o Tato tivesse retirado a candidatura. Ele até deu entrevista à véspera da eleição do primeiro turno, que causou um mal-estar danado no PT, não é? E o Tato não retirou. E também não vejo o Lula hoje, ele está meio fora do cenário, ele não tem mais aquele ímpeto, não é? De chamar a discussão para si, construindo a sua candidatura para 2022. Eu vejo o PT muito enfraquecido para 2022 e com pouca capacidade de protagonizar sozinho qualquer projeto de esquerda. Também foi derrotado nas eleições. Foi derrotado nas eleições porque não elegeu prefeitos de capitais, ganhou quatro cidades nesse segundo turno de porte médio, não é? Que faz com que ele governe em 2020, 2021 com os novos prefeitos, o mesmo número de pessoas que governou em 2016, em que pese ter reduzido o número de prefeituras. Então, perdeu, mas de outro lado avançou em termos de população governada. E a gente ainda tem um antipetismo muito forte que ajudou a eleger Bolsonaro. Sem dúvida. E tem um dado importante que a imprensa está trazendo hoje, não é? Que é o mapa eleitoral da cidade de São Paulo. Quando você olha o resultado, o resultado da eleição para Bruno Covas nas zonas eleitorais de São Paulo é rigorosamente igual ao resultado de Bolsonaro. Onde Bolsonaro ganhou, Bruno Covas ganhou. E onde o Haddad ganhou em 2018, o Boulos também ganhou. O Boulos avançou em uma zona eleitoral que, se não me engano, foi São Mateus. O restante foi todas iguais. O que mostra uma regularidade eleitoral em São Paulo impressionante. Conversei com o Marco Antônio Teixeira, que é cientista político, professor da FGV São Paulo. Professor, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Com vocês.